Vou voltar com a Mônica Novaes, que vai trazer informação de uma investigação de uma manutenção clandestina de aviões. Mônica, onde é que era o hangar? Como é que isso acontecia? Olha, esse hangar fica no aeródromo aqui de Goiânia, ali na saída pra Inhumas, né? E essa investigação da Polícia Civil aqui, da DEIC, ela investiga aí um crime, né, que pode colocar em risco quem se utiliza, então, do transporte aéreo. Vou conversar agora com o delegado, o doutor Eduardo Gomes. Boa noite, delegado. É esse crime, né, que põe em risco, então, a segurança do transporte aéreo. Agora, vamos explicar como é que tudo começou. Esse hangar já tinha recebido a visita da polícia durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão de um outro caso investigado. Exatamente, boa noite. A origem dessa investigação ocorreu justamente em função da investigação anterior da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que estava apurando um crime de tráfico de drogas e lavagem de capitais. E aqui na nossa capital, teriam duas aeronaves a serem apreendidas e estavam justamente nesse hangar. Todavia, quando foi realizar a busca e apreensão, identificaram várias situações que poderiam configurar ali, tanto infrações administrativas que estão sendo apuradas pela ANAC, quanto situações de crime que foi... que está a cargo agora da Polícia Civil de Goiás, aqui na DEIC, para apurar essa situação. O senhor estava me explicando um pouquinho antes que, em contato com a ANAC, esse hangar, ele já não tem essa autorização para fazer manutenções, montagens, nada em aeronave. Esse hangar estava com a autorização suspensa desde 2021, final de 2021, então eles não poderiam estar dando manutenção. E há um entendimento, a resolução da ANAC, justamente, que se não tiver autorização para dar manutenção em aeronaves, configura aí a manutenção clandestina, o que pode configurar o crime de pôr risco à aviação. O que a polícia encontrou por lá, né? Eram hélices, estrutura de aviões... Sim, exatamente. A gente conseguiu blocos de motores, motores inteiros, sem identificação, a hélices sem identificação ou com suspeita de falsificação de números, adulteração de números, na verdade, e até parte de aviões desmontados, que todos eles dependem aí da identificação, que na aviação é tratada como rastreabilidade, que vai demonstrar a origem dessas peças e ver se é possível, através desse rastreio, dessa identificação dessas peças, a aeronavegabilidade dessas peças, ou seja, se podem ou não ser utilizadas em outras aeronaves. Esse é o ponto-chave que torna, então, essa manutenção clandestina muito perigosa? Exatamente. Que aí é onde a gente vai saber a origem das peças, se essas peças têm condições ou não de serem utilizadas no avião, porque a gente sabe que qualquer acidente com aviação é sempre grave e perigoso. Agora, existe alguma suspeita de que essas peças podem ter sido roubadas? Não, a gente não trabalha com essa hipótese de peças roubadas, porém, assim, a análise é justamente para verificar se já veio de um aeronave que já caiu, que teve algum problema, estão reaproveitando alguma peça que, em tese, deveria ser inutilizada. Por enquanto, ninguém priva? Não, a gente continua com as investigações, esperando o laudo da Polícia Técnico-Científica, que participou com a gente nessa ação de fiscalização, bem como da própria ANAC, que vai identificar ou não se a manutenção eram clandestinas. Então, agradeço as informações do senhor, é isso, o Branquinho, a gente que tem acompanhado, infelizmente, uma sequência de acidentes, incidentes envolvendo aviões, aviões de pequeno porte, então, uma investigação de extrema importância. Muito obrigado, Mônica, agradeço ao delegado, já já eu volto contigo.